Ministro, o que possibilitou esses dados tão positivos em 2014? Primeiro uma resposta da oferta turística nacional. Nós temos uma melhoria significativa dessa oferta do ponto de vista dos meios de hospedagem, dos novos hotéis, da infraestrutura aeroportuária, da mobilidade, as cidades também requalificadas. Tivemos um grande evento, um mega evento, que foi a Copa do Mundo, que de alguma forma acelerou a preparação do país para uma experiência de grandes volumes de viajantes. Nós temos agora mesmo o aeroporto de Brasília, ano passado, bateu o recorde. Cerca de 18 milhões de passageiros circularam para o aeroporto de Brasília, sendo hoje o segundo maior aeroporto em volume de passageiros do Brasil. As companhias aéreas continuam crescendo, apostas de investimento, respondendo com novas malhas, com novos equipamentos, a oferta das cidades também. Então, uma ampliação da oferta turística, uma incorporação do turismo na cultura de consumo. O brasileiro cada vez mais viaja, ainda que somente 62 milhões de brasileiros viajam hoje em dia, mas cada vez mais brasileiros da classe CD é viaja, tendo a viagem de avião como sendo o principal meio de deslocamento. E qual é o impacto desse aumento na economia brasileira? Quanto que o viajante gasta em média? Qual é a injeção do aumento na economia do país? Então, se imaginar que tínhamos cerca de 201 milhões de viagens no ano passado, em 2013, em 2014, nós tivemos 206 milhões de viagens. A gente tem diversos cálculos, depende do período do ano, agora no carnaval mesmo nós calculamos em torno de 180, 190 reais por dia, por turista que visitou as cidades, vamos calculando em torno de 7 bilhões de reais, somente no carnaval foi impactado por essas atividades, de brasileiros viajando, de estrangeiros viajando pelo Brasil. Isso tem um impacto na cadeia de serviços, na cadeia de consumo, quanto mais brasileiros viajem pelo Brasil, mais isso tem um impacto sobre outras cadeias. Você sabe, é muito importante destacar que o turismo tem uma demanda sobre outros setores, alimentos e bebidas, automóveis, aviões, serviços de arquitetura, móveis, lençóis, ar-condicionado. Nós temos um estudo de 2006 que nós estamos atualizando para mostrar esse poder de compra do turismo sobre os demais setores. Então, tem um impacto importante, continuar crescendo é importante para a própria economia. Esse ano mesmo, 2015, o turismo vai continuar crescendo. Alguns setores, a taxa de dois dígitos, por exemplo, setores de feiras, de eventos, exposições, é um setor que vai crescer a essa taxa. E nós estamos, portanto, otimistas também de que esse ano o turismo é um dos setores que mais cresce na economia brasileira. E com relação à aviação, o transporte aéreo continua sendo o mais utilizado, preferido pelos brasileiros? Continua, tanto pela adequação da malha aérea, mas também pela frequência de voos e a ampliação e melhoria dos aeroportos. Nós acreditamos que cada vez mais o brasileiro vai optar por esse meio de transporte. Quando nós tivermos o programa de desenvolvimento da aviação regional consolidado, nós vamos ter aí uma distância máxima de 100 quilômetros de um aeroporto. E aí vai ser a opção número um do brasileiro de viajar de avião. Mas as companhias aéreas estão crescendo. Hoje mesmo, na entrevista para um grande jornal que a presidente da TAN dava, aponta os investimentos que estão sendo feitos em novas aeronaves, em ampliação da malha. Portanto, estamos muito otimistas que o setor continua crescendo. O turismo interno representa 90% do setor de turismo no Brasil, é isso? Um pouco mais do que 85% do mercado. O resto é internacional. Somos um mercado interno importante. Nós queremos aproveitar esse mercado para continuar crescendo. O Brasil tem que ser uma opção para o brasileiro viajar. Infelizmente, a nossa pesquisa, a sondagem que nós fazemos, aponta o Brasil ainda como o principal destino. Em alguns estados, 8 em cada 10 optam pelo Brasil para a sua próxima viagem. Nós queremos cada vez mais estimular. Nós estamos trabalhando com um calendário turístico nacional, do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, para ajudar o brasileiro a sonhar viajar pelo Brasil. Facilitando, com informações, ajudando ele a planejar melhor a sua viagem. Nós apostamos que o Brasil tem muita coisa ainda para se ver. Muita gente não descobriu ainda esse país de ponta a ponta. Do Monte Roraima a Jericoacoara, a Serra Gaúcha. Nós temos uma diversidade muito grande. E apostamos que essa rede de cidades também ajuda. E os novos equipamentos, como eu mencionei aqui, os aeroportos ajudam cada vez mais o brasileiro a entender que essa é uma boa opção, viajar pelo país.